Vamos nos ocupar aqui, nos próximos minutos com você, com esta importante questão da mudança interna. Eu me refiro a uma profunda mudança interior, a verdade do seu ser podendo se revelar. É disso que tratamos nesse canal. Estamos aqui trabalhando com você a verdade desta transformação psicológica, desta mudança interna, desta visão da verdade sobre quem nós somos. Esse é o assunto nosso dentro desse canal. O assunto básico aqui é o despertar da espiritualidade, o despertar do seu ser, o despertar espiritual. E aqui quando nos referimos ao despertar da espiritualidade, é importante que se diga que não estamos falando de alguma coisa a qual você irá se ajustar. Em geral, a ideia que se tem da espiritualidade é algum tipo de programa a qual você se aplica, se dedica e depois se espiritualiza ali. Então, você, a partir desse momento, é reconhecida ou é conhecida por alguém assim chamado espiritual. A verdade da espiritualidade ou da real espiritualidade é a ciência do seu natural estado de ser, que é esse estado livre do ego, livre do eu. Por isso se faz necessário uma profunda mudança psicológica, uma radical transformação dentro de cada um de nós. porque há algo que nos impede de ter essa visão da verdade sobre quem nós somos. São as nossas conclusões, as nossas ideias, as nossas opiniões sobre nós mesmos e todo tipo de programa que já nos deram a maneira, o modo de pensar que já nos foi dado. Se você se aproxima de si mesmo e observa, você descobre uma mente condicionada. Nossa mente está programada. Esse condicionamento é o resultado do passado. Tudo aquilo que passa dentro da humanidade, na cabeça do ser humano, passa dentro de cada um de nós. Toda visão psicológica na humanidade é a visão psicológica em nós. Nós fomos psicologicamente condicionados. Nós temos uma mente condicionada para pensar, sentir, se comportar. Nossas ações, em resultado dessa mente condicionada, são ações que procedem do passado. Assim, nós precisamos de uma verdadeira mudança interna, de uma radical mudança psicológica, de uma profunda transformação interior. Precisamos tomar ciência de algo que trazemos, que é a verdade de Deus. Nós temos ideias sobre Deus, crenças sobre Deus, conceitos sobre Deus. Seguimos doutrinas, práticas religiosas, rituais, cerimônias. E é a isso que temos dado o nome de vida espiritual, ou de espiritualidade. Aqui no canal, nós estamos lhe mostrando que, sim, é possível uma vida livre desse senso do eu, do ego. E, portanto, uma vida livre desta condição psicológica comum no ser humano, em razão desta mente condicionada, a condição comum de ambição, inveja, ciúme, medo, a opressão dos desejos em razão dos conflitos, porque os desejos produzem conflitos dentro de cada um de nós. Então, na verdade, vivendo dentro desta condição psicológica, que é a condição comum a todos, nós estamos representando uma sociedade, uma coletividade, um mundo com problemas, um mundo em sofrimento, um mundo em desordem. E aqui eu me refiro a esse mundo mais próximo. A família é um mundo próximo. Isso se estende para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso planeta. a condição do ser humano em razão da infelicidade que tem por causa real esse condicionamento psicológico, esse modo de pensar e sentir dentro desta ilusão de uma identidade, que é o ego, que vive nessa condição de separação e porque há essa separação, há naturalmente toda forma de confusão, de conflito, de problemas. Se isso continua desta forma, se isso continua dessa maneira, não há ciência da paz, não há ciência do amor, não há ciência da verdade. aqui nesta vida você está vivendo uma vida se dentro desse programa de mente condicionada, nesta condição de agir, de se mover no mundo como todos à sua volta, essa sua condição dessa se chamada vida é sofrimento, é muito sofrimento. Podemos nos libertar disso? Podemos ir além desta condição? É isso que temos afirmado aqui dentro do canal? Colocado para você a possibilidade de um trabalho real sobre si mesmo, tomando ciência da importância desta mudança psicológica, desta transformação interna, desta profunda e significativa quebra de toda essa continuidade que é a continuidade do ego, o que representa a morte para esse ilusório sentido de separação, a morte para esse passado, para todo esse fundo de condicionamento interno, para esse programa que é esse condicionamento psicológico, que está sempre se ajustando, que está sempre se expressando nesse mundo como sempre fez. A humanidade precisa tomar ciência da realidade. A condição dessa assim chamada humanidade que somos nós é uma condição de grande aflição, de grande desordem em todos os aspectos de nossas vidas. Aqui nós estamos lhe mostrando que um trabalho interno, quando ele começa a acontecer, algo novo começa a surgir. Nós precisamos sim desse trabalho. E isso não é algo que iremos conseguir realizar através de alguma técnica, de alguma prática de algum sistema, de algum modelo. Nenhum modelo que alguém possa nos dar poderá facilitar esta transformação, essa mudança. Não podem nos dar a possibilidade dessa mudança. Essa mudança é algo que requer para cada um de nós um estudo de nós mesmos, uma aproximação nesse aprender daquilo que se passa aqui dentro de cada um de nós. Nós conhecemos o formato, nós conhecemos a forma comum de se aprender alguma coisa. Nessa forma comum de se aprender, nós estamos adquirindo informações para depois agirmos com base nesse conhecimento. Então, nós adquirimos as informações e agimos com base nesse conhecimento. É a forma que temos, em geral, para aprender alguma coisa. Aqui estamos falando de uma outra forma de se aproximar desse aprender. É o aprender de uma forma nova. não iremos aprender desta antiga forma, iremos aprender de uma nova forma, porque aqui se trata desse aprender sobre nós mesmos. E isso não requer uma informação dada por alguém, um conhecimento emprestado, um saber que vem do outro. Se faz necessário uma observação do próprio movimento do eu em nós, do próprio movimento desta mente, como ela se move dentro desse condicionamento. É quando a mente tem uma aproximação dela mesma, pela auto observação. Então, investigar a si mesmo significa ter um olhar para aquilo que se passa nesse momento dentro de cada um de nós, aprendendo com isso. Precisamos olhar para o movimento do pensamento, do sentimento, da emoção. Pensamento, sentimento e emoção é aquilo que nos impulsiona na vida. Esse agir, a essa ação, nossas relações com o mundo, com o outro, com a vida, ela consiste de ações. Agora mesmo, falar aqui é uma ação, quando alguém diz algo e escuto, isso é uma ação. Quando um pensamento surge, é a presença de uma ação, a um movimento no cérebro, é a presença do pensamento, isso é movimento, isso é ação, a vida consiste de ações, as ações estão acontecendo, não compreendemos o que é essa ação, precisamos compreender a ação do pensar, do sentir e do agir, sem isso, a nossa vida continua na confusão, na desordem, no sofrimento, o despertar da verdade do seu ser, é o florescer da sabedoria, da inteligência e naturalmente de uma ação nova, porque há um novo pensar, um novo sentir e um novo agir, é exatamente isso que nós como seres humanos precisamos, mas isso começa aqui, em cada um de nós, é bem curioso o comportamento das pessoas, elas falam da importância de encontrarmos amor em nossas relações, paz, liberdade, felicidade em nossas relações, tudo isso é falado, tudo isso as pessoas dizem e colocam isso muito bem, elas têm palavras perfeitas para falar sobre isso, então as pessoas falam com muita precisão sobre tudo isso, os sacerdotes falam sobre isso, os políticos falam sobre isso, as pessoas comuns em diálogos entre elas conversam sobre isso, nós falamos sobre isso dentro de casa, no trabalho, da importância de nos amarmos uns aos outros, de nos compreendermos, de nos entendermos, mas a verdade é que tudo isso é teórico, é conceitual, é só mais um pensamento, é só mais um condicionamento, é só mais um formato de pensar dentro das mesmas velhas coisas, desta mente condicionada, que é resultado do passado, o ser humano há centenas, há milhares de anos vêm vivendo dessa forma, nós estamos apenas repetindo isso, em nossas relações mais próximas, na família, no trabalho, em nossos relacionamentos, e tudo isso está ocorrendo porque nos falta esse despertar da consciência, esse despertar espiritual, a verdade do seu ser que é a realidade divina florescendo, então, essa aproximação desse olhar para aquilo que se passa aqui, dentro de cada um de nós, e também externamente, em nossos gestos, em nossas ações, esse olhar, esse direto olhar que é autoconhecimento, a verdade do autoconhecimento reside nesse olhar, um olhar livre de julgamento, de interpretação, de tradução, de avaliação, de censura, de crítica, um direto e simples olhar para todo esse movimento, para todo esse comportamento, para todo esse programa de pensamento, sentimento, sensação, e modo de perceber a vida, então, a verdade do autoconhecimento nasce desse olhar, esse olhar requer que estejamos atentos nesse instante, uma das coisas fundamentais dentro do autoconhecimento, da verdade do autoconhecimento, é esta atenção, a atenção sobre esse movimento da mente, condicionada, traz uma nova mente presente, a atenção sobre esse movimento da mente condicionada, coloca a mente nova em evidência, essa mente nova é aquela que está nesta atenção plena sobre si mesma, é a mente atenta a todo movimento dela própria, dentro de uma atenção plena, onde ela não se distrai, porque há esse interesse, um simples e direto interesse para observar, isso não requer qualquer esforço, não requer qualquer técnica, não requer qualquer sistema, é por isso que não se faz necessário buscar entender isso, através de uma prática, de uma técnica, de um sistema, tudo que precisamos é ter esse interesse para observar a nós mesmos, observar aquilo que se passa dentro de cada um de nós e externamente em nossas relações observar os gestos, a palavra que se fala, o som que se escuta, a ação nesse momento, se você está dirigindo um carro, se você está conversando com alguém, se você está escrevendo algo, trazer ciência a esse momento, consciência a esse momento, esta é a presença da atenção da mente sobre a mente, a palavra mindfulness significa exatamente isso, a mente alerta, oncia oncia dela própria, ciente dela mesma, essa atenção plena é mindfulness, você não precisa fazer um curso, você não pode aprender isso num curso, você não pode aprender isso num livro, você aprende isso, descobrindo essa arte de observar a si mesmo, de olhar para si mesmo, de ver todo esse movimento da mente acontecendo, então, toda a mudança na sociedade, toda a mudança no mundo, tudo aquilo que se faz necessário dentro de uma relação com o outro para a verdade da paz, da liberdade, da relação inteligente, para a presença do amor real, tudo que se faz necessário está nesta atenção do próprio movimento da mente, tomar ciência desse movimento é a presença da meditação, da real meditação, tudo que estamos colocando aqui faz parte da verdade da real meditação, algo prático, agora, aqui, transformador, é isso que traz essa transformação psicológica, esta radical mudança psicológica, a verdade do seu ser se revela quando há uma aproximação de tudo aquilo que esse eu, esse mim, esse ego representa, assim, esse trabalho consiste em olhar para isso, para isso que se passa aqui, dentro de nós, o mundo, as pessoas, a sociedade, o que quer que esteja aparecendo lá fora, isso é algo que está presente dentro de cada um de nós, não há diferença da confusão lá fora, para essa confusão aqui dentro, se houver o fim para essa confusão aqui dentro, haverá o fim para o conflito externamente, então o externo e o interno são um único movimento, reparem que nós estamos juntos trabalhando com você o fim do eu, o fim do ego, o fim da ilusão do senso de separação entre você e Deus, entre você e a vida, isso é o fim do senso de separação entre você e a sua esposa, seu marido, seus filhos, sua família, é esse senso de separação que está produzindo confusão nessas relações, nós desconhecemos a presença da paz, quero repetir mais uma vez isso aqui, do amor, da liberdade, nessas relações, em nossas relações, porque desconhecemos a verdade disso dentro de cada um de nós, sem liberdade em sua mente, em seu coração, e portanto sem esta transformação profunda, radical, sem o despertar desta inteligência, desta presença, sem esta paz, porque não há esse despertar, sem esse amor, porque não há esse despertar, sem essa liberdade, porque não há esse despertar aí, dentro de você, não pode haver isso em suas relações, não pode haver isso nas relações com as pessoas à sua volta, então essas, assim chamadas, minhas relações, essas nossas relações, são tão conflituosas, nessa razão proporcional em que nós vivemos em conflito, todo o peso de ansiedade em você, de angústia, de depressão, de inquietude psicológica, de mente inquieta e tagarela, tudo isso se reflete nas relações que você tem com o outro, com o mundo à sua volta, então não há qualquer separação entre você e o mundo, entre você e o outro, então olhar para aquilo que se passa dentro de nós, ter uma aproximação da verdade, do autoconhecimento, se permitir esta atenção plena, que é a arte de se aproximar de si mesmo para aprender como funcionamos e como soltamos isso, é se aproximar da realização de Deus, da realização do seu ser, assim não há qualquer possibilidade de uma aproximação dessa sem esta investigação daquilo que se passa agora e aqui, dentro de você. Olhar para esse mundo e perceber toda essa condição ilusória de existência, confusa existência, desorder a existência, olhar para isso de uma forma direta, percebendo a importância de uma mudança que se faz necessário lá, é naturalmente compreender a beleza e a importância de uma mudança aqui, ver a verdade de Deus, ver a verdade divina, ver a verdade do seu ser no outro, se torna possível quando isso é compreendido aqui e agora, então há uma mudança nesse modo agora de sentir, de olhar, de ver, de estar na vida, observar o movimento do eu e deixá-lo solto, não mais continuar dando continuidade a um cérebro condicionado, a uma mente condicionada, surgimento de uma mente nova, de uma mente profundamente religiosa, esta é a presença de uma vida verdadeiramente religiosa, da real espiritualidade, da real ciência de que a única realidade é a realidade de Deus, para isso você nasceu, para tomar ciência de que só há Deus, então é isso que estamos propondo aqui para você dentro desses encontros, nós estamos trabalhando com aqueles que se aproximam para o despertar da verdade do ser, alguns chamam isso de iluminação espiritual, o despertar da consciência, o despertar espiritual, a presença do seu ser é algo livre do sentido de um eu, de um ego, de uma mente condicionada, de um modelo de vida centrada no eu, é isso que estamos colocando aqui para você, nós temos encontros online nos finais de semana, inclusive você encontra o link aqui do whatsapp na descrição do vídeo, você pode entrar e fazer parte disso, se aproximar desse estudo de si mesmo, dessa compreensão do que é esta realização nesta vida, além disso nós temos encontros presenciais, inclusive temos retiros onde estamos trabalhando isso com você, quero lhe deixar aqui esse convite, e se isso realmente é algo que lhe toca e faz sentido para você, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal, pode deixar um comentário, sim, faz sentido, ok, e a gente se vê no próximo, valeu pelo encontro e até a próxima. Você parece carregar um centro falso, que é esse sentido do eu, você se confunde com isso, porque não se auto-observa, se auto-observar é dar a si mesmo uma atenção que é